Música 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 Atenção Atrás do nosso amor Até quando esse seu matou Vem para o nosso ver Dê um abraçado Pra gente ser feliz Pra gente alcançar Por essa vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.